Garantir o acompanhamento de pacientes que testaram positivo para a covid-19 é um grande desafio, principalmente porque em inúmeros casos a doença deixa sequelas e os pacientes, por estarem curados, acabam não prestando atenção aos pequenos sinais que ficam após o período de infecção. Pensando nisso, a Secretaria de Saúde de Greginha deu início a um importante serviço de saúde, o atendimento pós-covid. Assim, as pessoas têm à disposição profissionais das especialidades de pneumologia, cardiologia, neurologia, vascular, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e educador físico. Além disso, clínicos gerais e uma equipe de enfermagem fazendo o acolhimento na unidade de saúde do centro, para onde serão encaminhados os pacientes. Vinícius Valauer, secretário de Saúde de Greginha, pontua que o município está atento às demandas dos moradores, tanto na prevenção contra a covid quanto a pós-doença. Apesar da elevada transmissibilidade, a covid é uma doença solitária, que isola o paciente das demais pessoas. Os danos vão muito além da parte física, acabam afetando o psicológico dos pacientes, em alguns casos pessoas que eram completamente saudáveis e que perderam função motora ou parte da mobilidade por conta da doença, precisam se adaptar à nova realidade. Isso sem contar as perdas de entes ou amigos queridos. Igreginha é mais uma cidade que está de braços abertos para acolher os acometidos e dar todo o suporte necessário para que a vida, apesar de tudo, continue. Apesar da elevada transmissibilidade de Saúde de Greginha, pontua que o município está atento às demandas de saúde. Apesar da elevada transmissibilidade de Saúde de Greginha, pontua que o município está atento às demandas de saúde. Apesar da elevada transmissibilidade de Saúde de Greginha, pontua que o município está atento às demandas de saúde. Apesar da elevada transmissibilidade de Saúde de Greginha, pontua que o município está atento às demandas de saúde.